O Paraná tem investido em projetos e ações no setor de turismo. Uma delas é voltada exclusivamente para as mulheres. É o projeto Viajantes Mais Seguras, que propõe um turismo feminino mais seguro e inclusivo. As lembranças de viagens estão nas fotos, mas também nas memórias de Mariana. Atriz e professora de teatro, ela viveu um tempo como nômade por vários estados brasileiros. Fez um mochilão pelo Nordeste sozinha e também conheceu os Estados Unidos. Viajar sozinha, você fica mais porosa, porque você não tem justamente com quem dividir. Então você divide com o mundo, né? E aí você fica mais porosa para conhecer pessoas, para o inesperado acontecer. E aí eu sempre vivi coisas muito surpreendentes quando eu viajei sozinha, sabe? Como muitas viajantes solo, Mariana se preocupa com a segurança e desenvolveu algumas estratégias para se proteger. Eu sempre compartilho a minha localização com todo mundo, assim, possível, né? Então, ah, eu mando para as minhas amigas, para a minha família. Eu procuro me hospedar em espaços que eu minimamente tenho uma referência. Então, se eu vou ficar num hostel, eu fico em quarto feminino, evito pegar misto. É um pouquinho mais caro, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu nunca falo que eu estou sozinha. Eu sempre falo, ah, não, eu estou indo para outro lugar, estou esperando outra pessoa. Eu sempre minto, falo que eu já estou morando na cidade. Tipo, ah, não, eu mudei para cá faz seis meses. Para quando eu estou num Uber ou quando alguém vem, né, puxar esse tipo de assunto, a pessoa não achar que eu estou ali perdida, né? Uma pesquisa da Solo Traveler World, uma plataforma online sobre viagens, mostrou que 14% das turistas no mundo todo já optaram por viajar sozinhas, especialmente para lugares classificados como seguros para o público feminino. O projeto do Governo do Estado, Viajantes Mais Seguras, debate iniciativas para tornar os ambientes mais acolhedores para mulheres sozinhas. As discussões envolvem todo o trade turístico do Estado. Maria é sócia deste restaurante, bem no centro de Curitiba, próximo a pontos turísticos. O empreendimento tem 16 anos, mas ela conta que depois da pandemia, entre 30% e 40% do público é formado por turistas. A gastronomia é a experiência que o turista leva na mala de volta, então é uma cadeia importante para estar dentro desse trade de turismo e a gente como restaurante se pontua muito bem como isso, até nesses cuidados para que as mulheres que viajam sozinhas, na sua grande maioria hoje faz isso, e que bacana isso, né? Eu sou uma delas, se eu pudesse, eu vigiaria muito mais. E ela vir e se sentir segura é parte fundamental para esse complemento aí do turismo. Paula tem uma agência de turismo e conta que mais de 70% das decisões de viagens são tomadas pelas mulheres. A empresária está participando das reuniões sobre o projeto e já adota algumas ações simples no dia a dia da agência. A maior parte das nossas viagens, elas acontecem a partir de duas pessoas. Muitas mulheres que estão viajando de fato sozinhas, vêm para Curitiba e querem fazer as atividades turísticas. Quando porventura há uma mulher e um homem na mesma viagem apenas com guia, a gente sempre comunica para essa mulher que ela vai ser a única mulher da viagem e a gente pergunta como que ela se sente quanto a isso. E aí, ela se sentindo tranquila, a gente dá continuidade quando é a viagem. Nós recebemos muitos feedbacks positivos por essa atitude, sendo que essa atitude é apenas o que eu gostaria de receber. Era a forma que eu gostaria de ser comunicada. O Viajantes Mais Seguras é uma iniciativa das Secretarias da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e do Turismo. O objetivo central do nosso programa é que o Estado do Paraná seja considerado um destino seguro para as mulheres viajantes. Então, esse programa é destinado a todo o setor de turismo, tanto empresas como prestadores de serviços que lidam direta ou indiretamente com o setor de turismo.